Música Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz Serri, sou o atual presidente da Associação Brasileira de Ensino de História, a ABE, que também apoia o Portal do Bicentenário. Nossa associação reúne professores que ensinam história e pesquisam o ensino de história, a formação de professores, a legislação educacional, os meios não formais de aprender e ensinar a história. É por isso que consideramos fundamental a iniciativa do Portal do Bicentenário. Apesar de toda a crise e toda a dissolução da nacionalidade que estão tentando impor ao Brasil, desde as mais altas esferas, 200 anos de formação de um país é um momento mais do que especial para refletirmos sobre o que somos. No final das contas, como o Brasil segue se transformando, somos sempre ensinadores de brasilidade e aprendizes do ser brasileiro e brasileira. Desde quando somos brasileiros? Quem construiu o nosso país? Quem colheu os frutos e quem ficou sem nada? Até que ponto somos independentes mesmo, de verdade? Que Brasil queremos ser nos próximos 200 anos? Essas são questões que precisamos responder, juntos. Por isso que é importante que todas as entidades comprometidas com o Brasil popular, democrático, inclusivo, tolerante, alegre, solidário e esperançoso, venham com a gente. Música Música